Veja este canarinho que aparece em câmera de segurança da Ecovias, na rodovia Anchieta Imigrantes, SP, em 8 e 9 de dezembro de 2022, véspera e dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com Ecovias, o pássaro surgiu em dois dias seguidos na câmera instalada no quilômetro 28 da pista, no município de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Será que a natureza está transmitindo uma mensagem para os torcedores brasileiros? Comente!